O abraço é de alívio, afinal, horas antes, Dona Ilana passou pela situação que é considerada um dos maiores pesadelos de toda mãe, que é ter um filho sequestrado. Mas, na verdade, tudo não passou de um golpe. Já entrou em contato chorando, eu ouvi primeiro o choro e na hora como a gente não entende o que está acontecendo, a gente acredita mesmo que é verdade. Sabe, aí eles me levaram a acreditar que era meu filho mesmo que estava pedindo socorro. Depois de anunciar o sequestro, os bandidos exigiram resgate e até deram desconto. Aí eles falaram seis mil. Aí eu falei assim, não, seis mil eu não tenho no momento. Aí eu fiz de conta que eu parei, fiz de conta que eu estava contando dinheiro. Aí eu falei pra ele, três mil. Três mil você libera meu filho? Ele falou assim, com três mil eu libero seu filho. Falei, então pode vir pegar. A polícia militar foi chamada por testemunhas que viram o desespero da mãe. Um grande efetivo foi mobilizado, pra só depois descobrir que se tratava de um falso sequestro. A polícia lembra que em situações como essa, é preciso manter a calma. A pessoa fica a um nível de nervosismo tão grande que ela fornece as informações que o marginal utiliza contra a pessoa. Então, nisso, o acionamento da polícia militar de imediato é o mais importante. Um dos crimes mais terríveis é o sequestro, né? Um crime hediondo, que acaba realmente gerando vários traumas nas pessoas. É importante porque os trotes também acontecem em relação a esse tipo de crime aí. E muito frequente, é muito frequente mesmo. O repórter, o repórter Marcos Teixeira, está comigo aqui no Goiás Noir e traz muitas informações pra gente. Ô Marcos, nessa hora, realmente, é preciso ter calma, tranquilidade, pra evitar realmente o pior ali, que é você, além de ter um prejuízo financeiro, também muitas vezes tendo contato com o bandido e pode até se prejudicar e ficar ferido, enfim. E aí, acabar se caindo numa cilada maior ainda, né Marcos? Bom dia. Bom dia, Alisson Lima. Bom dia a todos de casa. Exatamente, já que é um sequestro, mesmo que seja um falso sequestro, então é um crime. O mais correto é entrar em contato com a polícia militar. Quem está preparada tem toda a orientação e treinamentos pra isso. Ao meu lado está o comandante da primeira CIPM aqui da região de Campinas, o Major Henrikson de Souza Lima. Inclusive, o senhor já fez trabalhos e já evitou crimes como esse, né? Muito bom dia, Major. Bom dia, Alisson. Bom dia a toda a sociedade goiana. É interessante ressaltar que os meliantes, nesse momento em que ele vai executar a sua ação, primeiramente ele vai fazer o planejamento, ele vai fazer a consulta de alguns dados e ele vai procurar a vítima mais fácil pra que ele realize esse trote. Verificamos que é uma situação de estelionato, ou seja, ele aproveita do momento em que a pessoa está fragilizada pra executar ali aquele pedido de resgate, ele dá informações da pessoa, gerando ali uma situação de sequestro, realmente a pessoa fica desesperada. Ele aproveita o momento que a pessoa perde a razão para começar a extorquir e passar a exigir um cantinho de vida em razão daquele sequestro. Muitas vezes esse contato é feito de dentro da penitenciária. Sabemos que lá também eles têm celulares e telefone. Isso, cerca de 98% desses contatos são realizados lá de dentro da agência prisional, de dentro de diversos presídios esparmados no país. Às vezes a gente pensa somente aqui na área de Goiás. Entretanto, esse crime acontece em todo o Brasil. Às vezes o indivíduo pode estar preso no Rio Grande do Sul e está fazendo a ligação pra Goiás. É até uma forma de propor pra aquele criminoso que está entrando na cela ali como uma iniciação dele naquela prática criminosa e que tem rendido muitos frutos pra bandidagem, até pra haver a comunicação das facções. Faz-se que não é só dinheiro que é extorquido. As pessoas também efetou muitas vezes os créditos de cartão de celular e raramente a gente fica analisando que a pessoa não cai. A tendência é que a pessoa caia assim, naquele momento em que ela está sem a razão, sem estar preocupada com o seu ente querido. E às vezes a pessoa passa até mil, dois mil reais em crédito celular como nós já vimos em ocorrências passadas. Marcos, o Major Henriques, não sei se ele está me ouvindo aí pelo retorno, Major, bom dia. Bom dia. Queria saber do senhor o seguinte, se hoje a polícia já tem tecnologia suficiente pra poder localizar esses falsos sequestradores. O senhor falou agora há pouco que é possível o sequestrador estar no Rio Grande do Sul, dentro de um presídio e ligar pra uma pessoa aqui em Goiás. Já há como monitorar essa ligação ali, mesmo que a pessoa tenha o ID, a identificação restrita ali, bloqueada, há como já, através de tecnologia, monitorar o criminoso ou não? O Alisson, veja bem, a artimanha utilizada pelos milianos, ela é altíssima, faz que normalmente ele vai utilizar ali um telefone pré-pago, um celular, e tão logo ele passa ali um dia fazendo aquela gama de ligações, já pega aquele chip, já o destrói, e já passa pra outro chip pra iniciar a nova prática desse estelionato, ou seja, pra começar a chantagear novas pessoas, ou seja, eles estão sempre modificando a atitude deles, sempre inovando, isso é bom salientar, que cada hora eles procuram trazer uma particularidade nova a esse golpe. Então seja essa forma de modalidade de estelionato, como o golpe do achadinho, o bilhete premiado e aí vai, em todo momento eles trazem uma nova particularidade, eles fazem alguma alteração nesse golpe, de forma que as pessoas acabam caindo. Então pra polícia rastrear isso, normalmente eles não utilizam o telefone fixo das unidades prisionais, vão sempre atuar como celular, isso é que infelizmente acontece. Major, muito obrigado pelas informações, Alisson, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Marcos Teixeira, Major Henriques, eu também agradeço a participação do senhor aqui, falando direto de Campinas pra gente no Goiás no Ar, alertando as pessoas sobre os perigos aí do falso sequestro, né? Sempre garantir o máximo de informação possível da pessoa, porque infelizmente, essa modalidade de crime, ela existe, os sequestradores são muito perigosos, então, pra você se certificar de que realmente é um sequestro, tente tirar o máximo de informação possível da pessoa, pra saber se realmente o criminoso tá ali com o ente querido, com a pessoa que é importante pra você, pra depois você negociar. Mas muito mais importante que isso, gente, né? A polícia, acione a polícia. Qualquer negociação, transação financeira, pagamento aí de sequestro, realmente é preciso a participação direta da polícia. Ter muita calma, muito equilíbrio, pra você garantir a tua integridade física, também a integridade física da pessoa. 8h23 agora, vamos voltar com o Mochilique.